A gente já vem pensando sobre essa síndrome há alguns anos, né? A síndrome da Mulher Maravilha, desde que a mulher assumiu um lugar de destaque no mercado de trabalho. Mas com a pandemia isso acaba aumentando, né? A gente acaba vendo aí um aumento maior. Por quê? Ela ainda assumiu mais responsabilidades. E o principal ponto é que essa mulher que assume esse papel, ela não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Tem aí por trás disso uma necessidade da perfeição. Ela precisa ser perfeita em tudo que ela faz. Ela precisa ser uma mãe e uma excelente mãe. Ela precisa ser uma profissional exemplar, uma esposa. E cuidar de tudo que ela tem que cuidar ao mesmo tempo. E muitas vezes essa mulher acaba adoecendo por assumir compromissos que ultrapassam seus limites. Michelle, quando você fala da questão da mulher assumir esse papel, eu vejo, acaba que vai tudo pra cima da mulher mesmo, né? A gente tem esse exemplo. Há poucos dias a gente estava com a nossa editora-chefe, com o filho desesperado, ligando, chorando. Mãe, me ajuda, me ajuda. E ela, meu filho, não posso te atender, estou com o jornal no ar. Então é aquela coisa, porque a criança ela vai na mãe, né? Ela tende a fazer isso. Mas a gente tende a concentrar. Eu tiro de base e eu vou sair de casa pra trabalhar de madrugada, mas eu deixo pronto pro marido levar pra escola o uniforme, o sapato, o prendedorzinho do cabelo, a mochila organizada. Às vezes a gente pode demandar um pouquinho, né? Delegar, perdão. Se a gente deixar pra que eles façam, os filhos, os maridos, eles vão fazer também, não vão? Sim, é uma questão de comunicação, né? Mas todo super-herói tem sempre um grande vilão, né? E nesse caso a gente fala da culpa como um grande vilão. As mulheres se sentem culpadas por fazer isso. Por exemplo, vou pegar o seu exemplo. Quantas vezes você já pode ter pensado, mas se eu não fizer isso, como a minha filha vai se sentir? E na verdade é uma divisão de papéis, é uma divisão de tarefas. E a comunicação é o melhor caminho pra resolver o problema. Ou seja, a gente não precisa tomar conta de tudo, a gente tem que aprender a deixar o próximo fazer, mas também tendo a consciência, né, Michelle, de que o próximo fazer, ele vai fazer do jeito dele. E que a gente tem que aceitar e tá tudo certo. Sim. Sim, porque muitas vezes também nós queremos, nós mulheres, né? Porque eu me incluo nisso também. Nós queremos que aconteça do nosso jeito, né? E nós idealizamos essa maternidade, essa profissão. Nós temos, é natural do ser humano idealizar que algo aconteça e que saia na perfeição que nós buscamos. Mas o jeito que o outro faz também atinge o resultado, né? Eu acho que o segredo pra isso é pensar no resultado. Quando a gente pensa na filha indo pra escola. Ela chegou na escola tranquila, com tudo certinho, né? Não fui eu que fiz, mas atendeu as necessidades dela. É. Não tem que se apegar a detalhes, né? Não tem problema se o tênis não é aquele que eu queria, se o cabelo não tá do jeito que eu queria, se a tarefa ficou em casa, o professor vai compreender. E eu acho que num momento como esse, Michelle, o que a gente tem que tentar destacar é isso que você disse, a questão da comunicação. Por exemplo, a pessoa que tem os filhos em casa, né? E tá sem alguém pra ajudar e tem que fazer o trabalho remoto, não custa conversar com o chefe, por exemplo, olha, tô fazendo, posso ter uma brechazinha nesse horário porque é a hora da aula do meu filho? Ou posso sair um pouquinho mais cedo porque eu tenho uns filhos e eu não tenho com quem deixar? Ah, essa comunicação é importante e eu acho que a gente tá vivendo um período em que o mundo está aprendendo ou precisa, pelo menos, aprender a enxergar um pouquinho a necessidade do próximo, né? Acho que o maior aprendizado que a gente tem com essa pandemia é a questão de ser humano, né? Nós precisamos ser mais humanos, sair do automático e olhar mais pra necessidade do ser humano, né? Porque diante de tudo que nós temos visto, das histórias que nós escutamos, a gente percebe que todo mundo tem limite. E se a gente olhar pras estatísticas, apenas 2% da população brasileira consegue trabalhar com uma sobrecarga. Ou seja, é um percentual muito pequeno. E esses 2%, eles vão ter algumas características específicas, muitas vezes, e algumas profissões específicas. Então, nós temos que aprender a comunicar e a conversar e também apresentar as nossas questões. Mas eu acho que cabe muito, nesse momento, a empatia, né? Capacidade de se colocar no lugar do outro e entender o contexto do outro também. Empatia, eu acho que é a palavra-chave. Quando a gente fala, gente, dessa de concentrar tudo numa pessoa só, a gente fala muito da mulher, porque normalmente a mulher exerce essa função, ela assume essa função. E como a gente tá dizendo, muitas vezes a culpa é nossa, que a gente começa a fazer e quer concentrar tudo. Mas tem muito homem que faz isso, né, Michelle? Tem aquele homem que não tem a mulher em casa, tem aquele homem que é pai solteiro e que assume. Então, esse cuidado, ele tem que haver com a sociedade em geral. A gente tem cada um cuidar de si pra estar bem, pra cuidar do próximo. Concluindo, é isso. Isso, exatamente.